Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Tem umas coisas que acontecem que eu não entendo. Gente, eu repito, ó, eu não entendo, gente. Olha, é como diz uma música que o vovô gosta muito de ouvir. O mundo tá ao contrário e ninguém reparou. Gente, aliás, esse é um ótimo nome pra história de hoje. Ah, mas era pra ter sido um dia super divertido, mas acabou não sendo. Tem algumas pessoas muito malucas soltas por aí e ninguém avisa, gente. Ah, mas enfim, vamos lá. A história de hoje é a incrível história do mundo que tá ao contrário e ninguém reparou. E já deixa o seu dedinho pronto aí pra se inscrever aqui no canal e também pra deixar o seu like. Yubi, 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 Júlio. Júlio no YouTube. Ah, eu quero contar essa história pra vocês me ajudarem a entender. Hoje seria um dia super divertido. Eu combinei com o Adamastor. O Adamastor é um amigo meu que mora aqui pertinho de casa. Eu combinei que a gente ia passar a tarde toda brincando. Eu tava super animado e ele também, né? Olha, desde o dia em que a gente foi ver se a mãe dele ia deixar ele passar a tarde aqui em casa, nós estamos assim combinando tudo que a gente ia fazer. Ah, tava tão legal. O Adamastor adora garrinhos e a gente combinou de construir uma pistinha lá no jardim, bem grandona. Assim, cheia de obstáculos, sabe? Com subidas, ó. E até na lama os carrinhos iam passar, gente. Ah, puxa, puxa, que puxa. Seria demais. Ai, ai. Tá bom, voltando, voltando. Então, a gente tinha tudo planejado até o lanche da tarde eu já tinha combinado com a vovó. Porque o Adamastor adora curar o de milho. Eu também, né? Então, a tarde seria perfeita. Ah, mas quando o Adamastor chegou aqui em casa, gente, ele tava super estranho com uma cara, assim, meio chateada, sabe? Eu não entendi nada. Eu fiquei até com um pouco de medo que eu tivesse feito alguma coisa pra chatear o Adamastor. Mas aí eu pensei, como é que eu ia fazer alguma coisa se o Adamastor acabou de chegar? Hã? Hã? Então, aí eu respirei, tomei coragem e perguntei. O Adamastor, será que você não quer conversar um pouco, assim? Falar o que aconteceu, o que você tá sentindo? Você tá chateado? Fui eu que fiz alguma coisa? Porque se eu fiz, foi sem querer, né? Aí, enquanto eu tava falando tudo isso, o Adamastor só fez assim com a cabeça. E aí ficou um silêncio tão grande, mas tão grande, que eu não consegui ficar muito à vontade, sabe? Então, eu respirei, tomei mais coragem e perguntei. Será que você não quer montar a pistinha de carrinhos no jardim? E sabe o que ele fez? Ele fez assim, ó. De novo, ele fez que não com a cabeça, gente. Aí, nessa hora, eu percebi que ele tava, ele tava mesmo chateado. Como assim? O Adamastor não queria saber dos carrinhos? Logo ele, que ama carrinhos. Bom, aí ele resolveu que queria dar um tempo deitado na rede. Eu, eu topei na hora, não é? Porque, quem sabe, assim ele não resolvia me contar o que tava acontecendo, não é? Bom, conversa vai, conversa vem. Ele achou melhor me contar. Ele disse que tava quase explodindo com vontade de chorar, sabe, gente? Mas que ele não queria chorar na minha frente e nem queria estragar assim a nossa tarde de brincadeiras, né? Eu falei pra ele, pode chorar, Adamastor, o quanto você quiser, que eu prometo que não vou contar pra ninguém. E aí, eu perguntei se tava tudo bem ou se era melhor, assim, chamar o vovô. Mas ele disse que não precisava, que ele só precisava contar. E aí, aí ele começou a falar. O Adamastor disse, que contou pro pai dele que ele tinha muito, mas muita vontade de fazer balé. É? Ele disse que foi deixar a prima na aula de balé outro dia e que ele ficou vendo a aula e ele ficou apaixonado por aquilo, gente. Ah, puxa, 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 que puxa, gente, eu achei super divertido. Achei muito legal pensar que agora eu ia ter um amigo bailarino. Eu só não tava entendendo porque ele tava tão chateado. Eu tava achando incrível ele perceber que ele era apaixonado por balé. Na hora, eu falei pra ele que a vovó adorava balé também. Que era uma coisa muito, muito linda mesmo. Só que aí, do nada, veio a bomba, gente. Nessa hora, o Adamastor começou a chorar e me disse que o pai dele ficou muito, muito bravo quando ele disse que gostava de balé. Ele disse que nunca tinha visto o pai dele daquele jeito, gente. Que o pai falou que balé era coisa de menina e que filho dele não ia dançar de jeito nenhum. E eu pensei, como assim, gente? Por que o pai dele acha isso? Mas, ó, eu fiquei bem quieto, né? Porque eu não queria colocar mais lenha na fogueira, né? A vovó já me ensinou que nessas horas é melhor eu ouvir do que falar. Então, eu ouvi. Foi. Foi muito triste ver um amigo assim tão chateado, sabe? Até agora eu não entendo porque o pai dele disse que balé é coisa de menina. Ó, o que eu acho é que o pai dele não deve saber dançar. Não deve ter jogo de cintura nenhum. Mas isso é o que eu acho e não vem ao caso, não é? A vovó me contou que tem bailarinos no mundo todo. No mundo todo. Bailarinos homens fantásticos. Então, eu não consigo entender por que será que tem gente que ainda acha que existem coisas separadas pra meninas e pra meninos. Por quê? Por isso eu disse, lá no começo eu repito agora. O mundo, o mundo dá o contrário e ninguém reparou. Eu achei essa frase tão perfeita. Volta pra história! Ai, gente, tá bom. Eu vou voltar, mas eu achei que era importante falar isso, tá? Bom, foi aí que o Adamastor chorou um monte, gente. Eu até dei um abraço bem apertado nele pra ver se ajudava, mas ele chorou mais, gente. Foi quando a vovó foi levar o cural pra gente e viu ele chorando. Ela chegou devagar, abraçou a gente e o Adamastor, o Adamastor contou tudo pra ela. Depois ele perguntou o que a gente achava, né? E eu disse que acho incrível ele querer fazer balé, viu? Que não tem essa coisa de... Ai, isso é coisa de menina. Azul é de menino. Ai, eu já falei disso antes, que isso era uma grande besteira. Foi aí, né, que a vovó falou que eu devia me acalmar assim e ó, me fechar um pouco pra não piorar as coisas. E foi o que eu fiz. Eu achei melhor ouvir a vovó. E aí ela disse pro Adamastor tentar conversar com o pai dele de novo. E também pra pedir ajuda pra mãe dele, né? E que ele não deveria desistir do sonho dele. Ai, gente, eu achei tão bonito isso. Até porque ele abraçou a vovó e ficou um tempão assim. Quando anoiteceu e a mãe do Adamastor veio buscá-lo, a vovó aproveitou pra conversar um pouco com ela, né? Ele ainda tava muito chateado, mas já tava mais calmo. Na hora em que eles estavam indo embora, a gente ficou todo mundo muito mais feliz. Porque a mãe dele, a mãe dele disse que se o Adamastor quer ser um bailarino, é isso que ele será. Ai, gente, que legal. Ela falou isso e eles foram embora. Mas agora eu pergunto, vocês sabem por que ainda tem gente que pensa assim, desse jeito? Que tem coisas só de menina, só de meninos. Ai, gente, avisem a essas pessoas que gente pode fazer o que quiser. Gente pode gostar das mesmas coisas, independente se é menino ou menina. Gente, é pra ser feliz e pra brilhar. Como diz Caetano, eu adoro. Então, gente, o Adamastor, o Adamastor eu tô torcendo pra você virar um super bailarino e eu vou sentar na primeira fila pra te aplaudir, meu amigo. Olha, pessoal, por hoje acabou. Beijos em toda a gente. Desculpa, viu? A história era quase um desabafo. Vovó! Aquele momento, aquele momento, não é? É que o Júlio acabou de contar essa interessante história. Então, esse é o momento. Se você gostou da história do garoto, não se esqueça, se inscreva no canal. Assim você pode saber e receber antes de todo mundo quando tiver um vídeo novo. É, não é isso? É mais ou menos isso, você sabe. Então, não esqueça de dar aquele joinha. Joinha. Tá bom? Like. E aí Vamos lá.